Vamos resgatar agora o novo mini passe de graça das tartarugas ninjas com skins gratuitas para todos os jogadores de Fortnite, é isso mesmo, mano, acabou de chegar o mini passe das tartarugas ninjas e todas as pessoas podem resgatar as suas skins, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. E salve, salve senhoras e senhores, beleza, manos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou o Will Blunker e meu amigo, caso você queira resgatar agora nesse exato momento mais de 3 skins das tartarugas ninjas de forma 100% gratuitas aí para a sua conta, você apertou no vídeo certo e também na hora certa, pois agora, rapaziada, a Epic Games acaba de liberar o novo mini passe aí em colaboração com as tartarugas ninjas e todos os jogadores que jogam Fortnite podem estar resgatando as suas recompensas aí, mano, picareta, envelopamento, skin V-Buck de graça e várias outras coisas estão embutidas nesse mini passe aqui e agora, moleque, eu vou ensinar como você aí que joga tanto no PC quanto no console pode resgatar tudinho aí para a sua conta agora, beleza, rapaziada? É um vídeo aqui que com certeza vai ajudar muito você, fora que também, rapaziada, vamos falar sobre todas as novidades e recompensas de graça que chegaram agora com a nova atualização 28.20 do Fortnite, tem muita coisa, afinal, atualização massiva e vocês aí, rapaziada, vão se capar agora mesmo sobre tudo isso, beleza? Só que antes, família, prosseguimos para o vídeo, queria pedir o seu like aí e a sua inscrição que vai ajudar demais, caso for possível, rapaziada, por favor, velho, mas por favor mesmo, utilizem o code BLUCKER1 na loja de itens do Fortnite, família, eu já assinei várias vezes aqui no canal que esse aqui só existe estar de pé por conta dos apoiadores, se você quer manter o meu trampo aqui de pé, rapaziada, em menos de 5 segundos, você vai estar me apoiando lá na loja, beleza? Conto com a ajuda de todos vocês aí, fechou, família? Então é isso, clã, sem mais alongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, como eu falei pra vocês, sim, nesse exato momento tá tendo aí o passe de graça das tartarugas ninjas que você pode resgatar pra sua conta, eu já vou mostrar como você pode fazer isso, pois, rapaziada, vocês não vão acreditar o que que aconteceu no Fortnite nesse momento. Como eu falei pra vocês, a gente acabou de receber a atualização 28.20, que foi uma atualização super massiva, que tem muitos arquivos no caso. E acontece, rapaziada, que a Epic Games colocou muitas coisas importantes que você que joga Fortnite precisa saber aqui agora. E a primeira delas, rapaziada, é que, meu amigo, vocês não vão acreditar no que a Epic Games vai fazer agora com o Fortnite. É uma parada, mano, que vai mudar totalmente o rumo desse jogo na história, não só do Fortnite, mas na história de todos os jogos eletrônicos que existem no mundo, rapaziada. Tecnicamente, agora, quando sai essa update, dia 7 de fevereiro, a Epic Games acaba de anunciar a nova parceria com a Disney. Sim, a mesma Disney, que é uma das maiores empresas do mundo, acaba de anunciar a parceria com o Fortnite, rapaziada. Nesse exato momento aí, a Disney acaba de conceder 1,5 bilhões de dólares, ou mais ou menos 7,5 bilhões de reais, para a Epic Games trabalhar em conjunto com eles, rapaziada. E, tecnicamente, mano, isso é uma parada surreal, família, pois como sabemos, o Fortnite, cara, está tomando um rumo, assim, no mundo dos jogos que nenhum outro jogo já tomou, tá ligado? O Fortnite, com certeza, está se tornando um dos maiores jogos da história de Battle Royale, com certeza, ele é o maior do mundo, não tem nenhum jogo que supere o Fortnite. E a partir do momento que eles assinaram, cara, agora, essa parceria com a Disney, os dois universos vão se cruzar, tá ligado? Disney e Epic Games agora vão trabalhar em conjunto, não só para o bem do Fortnite, mas também para o bem da Disney, rapaziada. E há muito tempo, essa parceria, cara, já estava sendo vindo aí, prevista. Afinal, todas as vezes que Epic e Disney fecharam uma parceria para dentro do Fortnite, todas as vezes, rapaziada, estouraram. Colaborações simplesmente ultrapassaram todas as imaginações do pessoal da Epic e também da Disney. Então, com certeza, rapaziada, essa nova parceria vai trazer muitas novidades para nós, jogadores de Fortnite, e também para a indústria da Disney. Com certeza, uma das maiores parcerias que um jogo, se não a maior parceria que uma empresa de jogo já fechou na história dos videogames. E família, a respeito dessa atualização também, tem uma parada macabra e meio assustadora que acabou de aparecer dentro do Fortnite, mano, é isso mesmo. Tecnicamente, rapaziada, a Epic Games acabou mexendo aí em uma skin dentro do jogo, e a skin, família, acabou ficando muito bugada ao seu rosto. Ficou com um aspecto aí super estranho. Se você não viu, se trata dessa skin aí, mano, que é a skin da Bytes ou da Beats. É uma skin, mano, que realmente era daorinha, só que quando chegou essa atualização, a Epic Games acabou mexendo ali meio que na boca dela, e ficou uma parada muito esquisita e muito assustadora, rapaziada. Provavelmente eles vão consertar isso aí, mas é uma parada que realmente dá muito medo dentro do Fortnite. É uma parada que eu acho que é até mais do que 12 anos, mano. Pelo simples falar, ele tá com o Maxi lá aí, torto em uma skin. Então, provavelmente nos próximos dias, nas próximas horas, a Epic Games já vai sim ter ajeitado aí a correção dessa skin. E finalmente, família, com a chegada dessa nova atualização também, vamos receber aí de volta os drops pra dentro do Fortnite. Não vão ser qualquer drops, rapaziada. No caso, aqueles drops que caem do ar que eu tô falando. Tecnicamente, mano, eles foram removidos aí desde o capítulo 4 e, meu amigo, vou falar uma verdade pra vocês. Epic Games removeu os drops, é pura sacanagem. Afinal, o drop é a cara dos Battle Royales, rapaziada. Mas a partir de agora, vamos ter eles de volta. E todos esses drops agora, rapaziada, vão estar tematizados aí com a cara das tartarugas linjas. Serão 4 airdrops, no caso, e cada airdrop desse vai ter ali um poder mítico de uma tartaruga linja. Afinal, a partir de agora, foram habilitados as novas armas míticas. Então, cada um deles que você encontrar, cara, vai ser relativo aí a uma tartaruga. A gente vai ter aí o bastão, o mutiaco, as duas espadas e também as adagas, rapaziada. Então, na partida, a partir do momento, mano, que você encontrar aí esses drops, você vasculhar, você vai conseguir ali pegar o poder mítico de algum desses personagens que eu acabei de falar aqui das tartarugas linjas. Com certeza, mano, isso é muito bom. Afinal, vai trazer nova variedade de armas para nós, jogadores do game. Agora sim, família, vamos falar a respeito do passe das tartarugas ninjas. Afinal, eu tenho certeza, mano, que vocês aqui estão super ansiosos para eu mostrar como é e como vai ser para você poder resgatar, cara, esse novo mini passe aí agora para a sua conta do Fortnite. Como sabemos, rapaziada, esse passe aí vai ter uma infinidade de recompensas gratuitas, como V-Bugs, skins, picaretas e várias outras coisas que você vai conseguir resgatar a qualquer momento para a sua conta do Fortnite. E sim, já foi vazado o que é agora na 28.20. A gente vai estar recebendo esse mini passe no dia 9 de fevereiro, agora de 2024. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 9, provavelmente o mini passe das tartarugas ninjas já está desbloqueado para você, rapaziada. Sexta-feira, a partir das 5 da manhã, já vai estar disponível para todas as pessoas estarem vendo as missões e fazendo aí as recompensas para resgatar o mini passe. E, rapaziada, também acabamos de receber aqui o vazamento de todos os itens gratuitos e também, mano, todos os itens que você vai conseguir resgatar aí das tartarugas ninjas. O primeiro deles, rapaziada, é a chegada aí de 3 skins que todos nós vamos estar recebendo. São 2 skins do traje do Destruidor, tá? A gente pensava que seria ali um estilo selecionável dela, mas não. Serão apenas 2 skins do Destruidor e a skin também, rapaziada, do Mestre Splinter. Meu amigo, a skin do Mestre Splinter com certeza superou a expectativa de todo mundo. A gente achou que estaria uma skin totalmente cagada ali, época de misfeita de qualquer jeito. Só que realmente, mano, deu a impressionar bastante aí essa nova skin do Mestre Splinter. E também ela vai estar presente aí, rapaziada, no mini passe das tartarugas ninjas. E, Blunker, como é, cara, que eu vou fazer para resgatar esse mini passe, para minha conta? Como é que eu vou fazer para conseguir as recompensas gratuitas? Tecnicamente, rapaziada, esse mini passe vai funcionar da seguinte forma. Igual a gente já teve uma vez com o passe ali do Star Wars. São duas abas, onde você tem a aba de cima e também a aba de baixo. Na aba de cima, cara, onde você vai fazer as missões para você desbloquear a parte gratuita do mini passe das tartarugas ninjas. No caso, sem pagar nenhum V-Buck, você vai ter direito ao que está em cima. E a parte de baixo, rapaziada, é como se fosse o passe completão. Onde ali, para você conseguir, obviamente, pegar as recompensas, você teria que dar uma quantidade em V-Bucks para você conseguir, cara, desbloquear ali 100% do mini passe. Mas todas as recompensas, rapaziada, vão ter V-Bucks, picaretas e também as Adeltas de graça na parte de cima. E vocês podem ficar totalmente despreocupados, porque a própria Epic Games já confirmou isso. E definitivamente, rapaziada, esse aí é o vídeo de hoje com as novas informações sobre a nova versão 28.20. Se você gostou, cara, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever. E caso for possível, também, considere utilizar o code BLUCKER1 na loja. Afinal de contas, esse canal está de pé por conta dos apoiadores. Então, se você vai por lá, é de extrema importância, fechou? E é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima, valeu e fui!